As perguntas estão à disposição dos senhores aí, é só levantar a mão. Esses eixos de integração serviram de base lá para o Brasil em Ação, lá atrás. Eu lembro uma das críticas aí do professor Ilha Zé, é que o Brasil em Ação, ele também tratava com área geográfica, mas ele não levou em conta as dificuldades geopolíticas que você tem na divisão de estados. E aqui eu estou vendo que vocês estão retomando o conceito de região geoeconômica. Como é que fica? Olha, posso dizer que há um grande avanço no país em relação a isso. O que nós estamos chamando de Pacto Federativo. O primeiro projeto que envolve o Pacto Federativo foi feito agora em Goiás, Minas e Espírito Santo, onde os três governadores resolveram se unir para que se estudasse quais são os investimentos necessários de cada um dos estados, independente das fronteiras políticas. Quer dizer, então você tem os três estados como uma área geográfica única, porque normalmente os planejamentos estratégicos dos estados é feito dentro do estado. Então tem o planejamento de São Paulo, do Rio, do Paraná, quer dizer, não leva em consideração a visão sistêmica, é só dentro do estado. Isso aqui não, isso ultrapassa as divisas do estado. E aí identifica que, olha, para poder viabilizar a questão lá do contêiner, tem que fazer um novo terminal em Barra do Riacho, porque o TVV está estrangulado. Para resolver a questão de tubarão, não adianta ampliar, não dá mais para ampliar tubarão. Ele vai jogar lá 200 milhões de toneladas de ferro. Como é que vai jogar grão ali? Então, ou vai levar para o Ubu, tem que levar para Sepetiba. Quer dizer, enfim, foi feito um estudo de todas essas, sem levar em consideração a questão geopolítica. Os três governadores assinaram a Carta de Belo Horizonte e se reuniram. Os projetos prioritários foram, por eles, elencados. Está sendo criada uma força-tarefa, que era para ser criada ontem, mas foi adiada a reunião lá no Senado, onde essa força-tarefa vai ser integrada por representantes dos estados para ter interlocutor direto em nome do governador. Desses três estados. Dos três estados, Goiás, Minas e Espírito Santo. E agora está acontecendo uma coisa interessante. O Rio de Janeiro, por exemplo, já quer entrar no pacto. Vai ter agora uma reunião, mês que vem, para já ver como o Rio de Janeiro... Isso. O Rodrigo, que eu já falo lá com o governador do Distrito Federal, também, provavelmente, ele vai se integrar. Eu tenho certeza, já fomos procurados pela ProSoja, lá do Mato Grosso, que querem uma nova solução e querem se integrar. Então, eu acho que aí sim, aí nós começamos a falar em país. É um pacto federativo, onde os estados planejam... Claro, precisamos contar com o apoio do governo federal, precisamos contar com o apoio municipal. Agora, o que não pode é fazer um programa nacional de desenvolvimento de logística sem ouvir a iniciativa privada, olhando apenas as questões históricas, as questões das divisas históricas, políticas e não econômicas. Então, eu posso lhe dizer, ô Nacife, que tem um embrião disto, do planejamento estratégico integrado, feito pela iniciativa privada. Esse projeto demorou oito meses. Nós estudamos 21 cadeias logísticas, projetamos isso para 20 anos, para saber o que estrangula, o que você tem, que não adianta mandar mais, não adianta pôr mais na vitória a mim, que não cabe mais nada. Então, com essa visão, como é que as cadeias logísticas podem ser mais competitivas com os novos investimentos, que tem que começar agora, para daqui a 20 anos eles estarem prontos. Cabe para nós, esse seminário aqui, só por essa visão, primeiro, essa visão da municipalização dos portos, e segundo, essa construção do federalismo a partir dos estados, é fantástico. Esse setor vai dar bom samba aí. Bom, então, eu vou fazer uma colocação mais dirigida ao... o nome dele? Ao Vilaça. Mas eu só abro um pouco para o Pavan. Eu fui convidado pelo BNDES a participar de discussões sobre a concessão das ferrovias. Eu estive lá, ouvi, e saí no momento que a moça que dirigia falou o seguinte, vocês poderão ouvir, mas não poderão falar. Então, eu ouvi, perdeu tempo. Aqui eu não estou perdendo tempo, estou podendo falar. E aí eu vi a grande problema da concessão da ferrovia. Ou seja, a concessão da ferrovia objetivava captar recursos para pagar a dívida da rede ferroviária federal. Quando a gente fez as concessões das rodovias no estado de São Paulo, a gente não. O concessionário tem que investir agora. Então, a gente vê a Bandeirantes chegando à Limeira, a segunda pista da Enxeta, da Imigrantes, e até a quarta pista, ou quinta pista, da Bandeirantes. Ou seja, o concessionário não é para resolver o problema do passado. O concessionário é para resolver o problema do futuro. Infelizmente, o mesmo erro foi cometido na rodovia Dutra. Se eu for daqui do hotel até o aeroporto de Cumbica, pela Dutra, eu atravesso ainda hoje Ponte Estreita. Não sei se vocês já perceberam esse detalhe. Tem um trecho que atravessa uma ponte que tem duas pistas de largura só. Então, a primeira colocação para vocês é a seguinte. Como que corrigir esse erro de modelo? Segunda questão é o problema da multimodalidade. Ou seja, quando eu fui no governo Montoro, eu tive orgulho de participar dele. E a gente desenvolveu a multimodalidade hidroferroviária. Pederneiras, o barquinho vinha até Pederneira, e Pederneiras passava para o trem, e para o trem passava para o navio. eu quis, como no governo Covas, eu participei da Secretaria de Transportes como secretário adjunto, eu quis levar os secretários de transportes para ir conhecer Pederneiras. Precisei fazer o Pavan reativar Pederneiras. Porque estava parada já a multimodalidade. E aí, houve uma coisa interessante. nenhum secretário de transporte conhecia o assunto. Eles só conheciam de rodovia. Por que motivo? Porque a rodovia ainda tinha algumas rodovias estaduais, apesar que a maioria fora do Estado de São Paulo é tudo do DNR antigo, agora é DLTT. mas os Estados não tinham preocupação com a ferrovia. O Estado de São Paulo tinha porque tinha uma ferrovia. Posteriormente, houve necessidade de transferir a ferrovia para o processo de venda para o governo federal. E eu vi o Estado de São Paulo também se ausentar da ferrovia. ou se infelizmente os Estados gostei da ideia do Pavão de querer juntar Estados, os Estados não participam do processo ferroviário. Eles participam do processo rodoviário, do ferrovia não. E a terceira é uma curiosidade. Já foi resolvido o problema da pitola estreita e da pitola larga no Porto Santos ou até hoje eu continuo tendo que passar para o São Vicente porque isso é ridículo nesse país. O empresário concessionário manda mais do que o governo. É impossível continuar isso. Eu queria saber se já foi resolvido. Primeira pergunta. Não, ainda não. Eu ainda não fugi porque, me desculpem as senhoras, eu ainda não relaxei e gozei ainda tenho que voltar para Brasília de avião e não tenho vácuos. só pode ficar tranquilo porque eu também lhe faço colocações ao contrário. E pegou uma pessoa dura pela frente. O senhor pernambucano já aviso que vai ter troco. Mas é assim, a correção do modelo. Por que que a gente entende e o senhor está correto quando diz que a necessidade de correções é absolutamente natural que num arrendamento de 30 anos haja processos a cada 5, 10 anos de revisão de alguns atos e de algumas correções. É muito natural isso. É um processo como a moça que o senhor se referiu que eu não vou também citar o nome independentemente disso eram orientações de época de 92 a 96 em que tinha que se livrar do problema ferroviário. Nós tínhamos que nos livrar do problema ferroviário porque era um déficit absurdo. E como eu disse na apresentação só em 95 o começo da estabilização da nossa moeda é que os modos se tornaram competitivos. Porque antes disso o governo do estado também não fez nada. O governo do estado para responder a sua terceira pergunta não resolveu absolutamente nada o que o senhor também administrou absolutamente nada há 10, 15 anos atrás. E o problema não é que seja diferente. O problema era político. Hoje não. Hoje nós temos aqui um representante da área e hoje nós temos a iniciativa privada interessada em resolver o problema. Ela não manda mais do que o governo. Aqui se citou por exemplo a ferrovia. A ferrovia hoje é o modo de transporte mais fiscalizado de todos eles. É a ferrovia. É a mais regulamentada é a mais monitorada do sistema brasileiro. Ou o senhor vai dizer para mim que o transporte passageiro de ônibus é regular. O aéreo. Eu mandei uma carta para o Zuanase pedindo para ele ser diretor da NTT. Porque eu nunca vi tanta confusão de aeroporto e nenhuma multa para transporte aéreo nem mesmo para o governo. Eu questiono a agência por que vocês não multam o governo que não resolveu o problema que está escrito no contrato que é para resolver essas PMs essas invasões. Eu não tenho poder de polícia para tirar população de área invadida da rede ferroviária federal. E nem da FEPAS nem da Ferro Norte nem da Nova Oeste nem da Ferrovia Nordestina. Eu não tenho. então eu não tenho esse poder que o senhor está falando. Porque se eu tivesse eu já tinha removido. Aonde nós conseguimos nós fizemos isso. Estamos fazendo como eu disse aqui no Guarujá no Cubatão só um minutinho. O senhor falou agora eu vou falar. Ele entendeu o que eu falei. Não, eu vou chegar lá. Eu falei o seguinte infelizmente o modelo de concessão da pedagogia não provocou modernização. Eu não concordo com o senhor. Não? Eu tenho opinião. Eu não concordo. Ele prova. E as concessionárias estão sendo ineficientes. De forma alguma eu defendo a concessão eu não concordo com o senhor. Eu mostrei aqui por A mais B por números que o senhor pode olhar na agência porque a gente não tem mais o J-Pot nem o ministério que as ferrovias são produtivas sim senhor. Elas estão apresentando resultados sim senhor. Elas não estão apresentando resultados como era antigamente para atender interesses privados privados não de autarquias a Bel Prazer elas hoje atendem para reduzir custo do usuário do sistema. Elas não atendem para atender interesse político. Não atendem mesmo. E o modelo executado na época foi um modelo ideal do momento. Não foi o melhor. É verdade. Porque é muito fácil olhar 10, 11 anos depois do que foi feito. É fácil criticar. É muito fácil. Talvez nem mesmo o senhor naquele dia soubesse o que ia acontecer agora. Talvez o senhor não soubesse. Mas nós já passamos de 408 milhões de toneladas úteis no sistema. Nós somos a sétima ferrovia do mundo em produtividade porque nós temos o transporte do heavy haul da carga pesada do minério como o doutor Renato colocou. E eu concordo plenamente e vou responder todas as suas perguntas quando a gente diz que não é só São Paulo que não tinha secretário de transporte que só conhecia rodoviário não. O atual governo do PT eu não tenho a sua partidária. Também não tem ninguém que entenda de transporte não. Também não tem ninguém não. Cadê? Apareceu algum? Tem gente que não sabe nem o que é CID ainda. Tem gente que não sabe. então a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas. Então esta é uma das respostas. É natural que nós venhamos a fazer e isso está regulamentado. A nossa agência faz isso. Eu mostrei alguns dos atos que nós fizemos de descruzamento de ações para que facilitasse os investimentos dentro do setor. Concordo? A partir de 2003 o número de investimentos foi muito maior. natural. A segurança se tornou mais acessível, mais visualizada. Daí investir. Eu tenho certeza que o senhor não colocaria seu dinheiro, seu recurso numa empresa que não tem futuro. Ninguém faz isso. Ninguém. Então o que eu entendo é que no momento era a condição natural, não era a melhor e não era visualizando nem de época nem de agora, mas estão sendo feitas pela agência correções nesse caminho. Nós estamos trabalhando, apesar de tudo, apesar de ter vários interlocutores, de uma forma muito coerente e lógica, não política, mas técnica, para que a gente consiga reverter situações que possam melhorar o desempenho da ferrovia. Quanto à questão das vitórias, eu pensei que ia ser uma questão de Brasil, não específica de Santos. Eu tenho pessoas que eu estou vendo aqui da própria MRS que poderiam lhe responder melhor do que eu. O que eu posso lhe dizer, como disse na minha apresentação, e já falei aqui, é que as empresas hoje envolvidas nessa área de atuação, a MRS e a LL estão junto aos órgãos do setor, do porto, procurando realizar melhorias dentro daquela favela. entre aspas. Nós estamos tentando, nós estamos começando. Nós somos uma parte pequena do que desce para lá de carga e o que sobe para lá de carga. E imaginar que uma correia transportadora, que um ferranel, não é inteligência logística de melhoria de investimento para o porto de Santos e especificamente para a cidade de São Paulo, me desculpe, mas não é correto. Nós estamos sim trabalhando com a inteligência que nós temos, com o objetivo que nós temos de retornar com o investimento para melhorias. Agora, tudo isso tem um tempo e tudo isso tem uma burocracia. Nós chegamos a um limite. Nós chegamos a um limite. O Ferranel tem dois anos e meio de estudo. A Norte e Sul, professor Renan, tem 20 anos de história, 264 quilômetros. Já devia estar pronto. A Transnorexia tem mais de 12 anos de estudo. O governo vai fazer? Não vai. Não vai fazer, não. Mas eu tenho um colega ali da MRS, que está aqui próximo, que vai me ajudar a lhe responder depois, pessoalmente, em detalhe o que está fazendo, porque eu não tenho essa linha. Eu tenho um conceito nosso, que nós colocamos, de apoiar os portos. Nós fazemos parte da ADM, da Comissão Portos, no sentido de fazer com que os problemas ferroviários herdados e por nós administrados hoje em nome do governo, com o intuito e o objetivo de fazer melhorias. E é nesse sentido que a gente vai caminhar e a gente vai ver melhorias. Eu posso ter certeza disso. Bom, isso dá até tema para um outro debate, essa questão da privatização como um todo. eu acho que nos anos 90 faltou uma visão estratégica prévia, por exemplo, sireologia. O que é que vem por aí? Você vai ter necessidade de que estrutura para transitar da parte estatal para a parte privada? Ou petroquímica? Havia muito essa ânsia de fazer... Eu lembro um debate com o Pércio ali de uma vez, ele falou, não, tem que dividir, porque dividindo você consegue mais resultado financeiro para o governo. Isso aí foi uma característica dessa falta de visão estratégica que marcou... Marcou não, continuamos marcando aí os sucessivos governos. Cadê? Ah, tem um ali, depois... Oi. A minha pergunta é, a gente está falando de uma área que era tipicamente, tudo era feito pelo governo, essa parte de logística toda. Agora, de uns tempos para cá, tem tido mais concessões e agora a gente está falando de empresas de logística entrando na Bolsa. Isso quer dizer que tem um interesse maior do mercado de capitais e, consequentemente, do mercado mundial de capitais, porque a boa parte da Bolsa de Valores brasileira é com dinheiro estrangeiro. Vocês acham que o aumento de interesse do mercado de capitais pode trazer um aumento claro e expressivo do governo para essa parte toda de logística? e aí, sim, o PAC sair e o PAC ser montado da maneira mais inteligente e ouvindo todas as áreas interessadas e interessantes para isso? A pergunta vai para quem quiser responder. É, Heloísa, do Banco Fator. Algumas são possíveis, né? A LL, por exemplo, é um caso típico. Está aí, foi lançado com sucesso e tal. Eu acredito que para que as empresas possam ir ao mercado de capital, elas realmente têm que mostrar a viabilidade econômica e financeira. Então, acho que há um espaço muito grande, quer dizer, tem vários investidores querendo investir nessa área. Então, acho que eu vejo um espaço grande para isso. Agora, para que isso ocorra, nós precisamos superar primeiro esses problemas. A hora que nós resolvemos o problema das empresas multimodais, que a gente possa aplicar no Brasil, que é feito em outros países internamente, né? Eu acho que vão aparecer várias empresas, inclusive multinacionais. Nós temos a TNT, agora comprou Mercúrio, né? E assim vão começar a vir as empresas multinacionais, né? Para realmente prestar um serviço adequado e essas empresas poderão, com certeza, ir ao mercado do capital com sucesso. Mas isso aumenta o interesse do governo no setor? Olha, eu acho que o governo, na realidade, ele tem o papel dele, né? A ser desenvolvido, que é criar as condições, porque tem uma coisa que não deu tempo de falar, que são os gargalos institucionais. O último trecho da minha palestra, mas não deu tempo, não coloquei. Então, eu acho que cabe ao governo o seguinte, aquilo que o doutor Elezer fala, resolver com caneta. Você pode resolver com caneta. Para isso, precisa ter realmente dirigentes com visão estadista, tem que ter uma Câmara de Deputados, de Senadores, que realmente entendam o problema, né? E o que está muito difícil é que não está ainda muito transparente. Você pega o PAC, por exemplo, né? A impressão que dá é que isso, olha, abre a gaveta de vocês, vê quais projetos que estão parados, que podem sair mais rápido. Então, são projetos que têm 20 anos, 15 anos, que estão lá, não, agora tirou da gaveta, agora está no PAC. Mas, vai demorar mais 20 anos para sair, porque o projeto é inviável, né? Então, eu acho que o governo, o papel dele é resolver as questões institucionais. Se ele fizer isso, por exemplo, resolve a questão do conhecimento multimodal eletrônico. Pronto, você já deu um passo enorme da multimodalidade de criar empresas, né? Competitivas. E eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que o mercado de logística, se você viu lá, são 44 bilhões de dólares por ano, né? Que se gasta mais no Brasil. Então, isso é uma tendência de ser superado com essa, desde que você tenha a legislação adequada para que as empresas possam prosperar e, consequentemente, ir ao mercado de capital. Paulo da Porte, embora o professor Lizar tenha afirmado que a solução para a exportação para a China seja o Atlântico, me permita discordar, pois acompanhando o trabalho que a LL faz na Argentina e o Brasil e acompanhando o projeto transoceânico que permitirá chegar de ferrovia ao porto de Valparaíso, fazendo uma economia de quase 4 mil milhas náuticas, atravessando a parte mais crítica do extremo sul do país, economizando tempo e reduzindo dias de navegação para a carga mais, mais, de bom, valor agregado, a pergunta é como anda esse projeto transoceânico, se encontra desculpa, eu notei aqui, perguntei, que estágio se encontra o projeto transoceânico tendo em vista que é um projeto Argentina, Chile e Brasil? Não tenho essa informação, apenas queria complementar a minha opinião contrária a esse sistema, é que, o que significa um milhão de toneladas de soja subindo a cordilheira dos Andes e indo para o Iquique, qualquer porto lá da costa Pacífico? Um milhão de toneladas de soja? Absolutamente nada. A transposição dos Andes por ferrovia, rodovia já é um inferno na neve. Para subir os Andes, para quê? Será que a gente vai economizar o quê com 4 mil milis náuticos? A operação intermodal que a LL faz, faz muito bem feito, com o Valparaíso, é suficiente para um volume de carga pequeno. Mas a passagem por esses três países pode ter certeza que não vai viabilizar isso nunca. E eu, particularmente, sou muito nacionalista. Eu não sou bairrista, mas eu sou nacionalista. Eu acho que a gente tem... Acho não, eu tenho certeza. Nós temos tanto problema. Hoje, milhares deles já foram citados aqui hoje. Para que eu vou investir na Argentina, na Venezuela, no Equador, na Bolívia? Para quê? Para me devolverem de novo? Eu não vejo sentido nenhum. Eu quero o meu país resolvido. Os portos com competência, ferrovias, andando com a velocidade não média de 32, que vamos por lá, mas de 80, isoladas. É nesse sentido que eu penso. Então, eu não tenho informação. Isso foi uma ideia como várias do começo do governo atual, no primeiro mandato, que não andou. Absolutamente não andou. E, para complementar a pergunta da jornalista do Banco Fator ou da pessoa, eu creio que virão-se investimentos para o setor de infraestrutura no Brasil, especificamente no setor ferroviário. Já tenho apresentado aí o famoso trem, não é bala, é de alta velocidade, de 128 quilômetros, bala é para mais de 300, isso não vai acontecer, de 9 bilhões de dólares para Rio e São Paulo. Eu tenho 42 anos de idade e me compreendo, não faço um compromisso, eu não vou ver isso acontecer. Um pitaco aí em relação a essa questão da integração da América Latina. Em relação especificamente a essa iniciativa, não tenho informação, mas eu chamo a atenção que já faz alguns 15 anos, até a partir dos estudos iniciais do professor Eliezer, depois assumido pelo BNDES, no certo período, período do Luiz Carlos do Mendonça de Barros e depois assumido pela IRSA. Você tem um mapeamento aí de sete, acho que são sete regiões que você integrando os diversos países, você cria ambientes para desenvolvimento muito expressivos. E do ponto de vista geopolítico, aí essa integração é vista por alguns setores estratégicos. No tempo do Silveira no Ministério do Planejamento, você tinha mais pique nisso, essa integração é vista como a possibilidade de criação de ambientes, de negócios muito promissores ainda. Está integrando infraestrutura, energia, telecomunicações e tudo mais. O nome é José Roberto, da MRS Logística, a ideia aqui é só esclarecer algumas colocações. A do Hermano ali, em relação à Baixada Santista, da Abitólio Estreito, a MRS e a LL fecharam vários acordos, agora em fevereiro e a partir desse mês, do começo desse mês, a gente está construindo o terceiro trilho lá entre o Pereque e o Valongo. No final de agosto, mais tardar, a gente já está com a Abitólio Estreito implantada e os trens não passariam mais pela cidade de Santos, São Vicente. em relação à capacidade da MRS na Baixada Santista, hoje a gente está a 50% de ociosidade, não são mais sete pares por dia, são 12 para cada margem, a gente já pode praticar, não estão praticando metade disso e no momento que isso for ocupado, a gente tem como fazer investimento para ampliar a capacidade também. Está ok? é só esclarecer mesmo. Bom, queria agradecer muito aí os palestrantes, mais uma rodada muito boa aí desse dia aí, sexta-feira, não é dia bom para seminário, mas isso aí deu, parabéns aos senhores por ter permanecido na sexta aí. Muito obrigado então, vou partir para a próxima rodada. Agenda Portos, balanço e necessidade de reestruturação. O palestrante Alfredo José da Silva Neto que é diretor da ASLOG. Eu convido a vir à mesa. Boa tarde, senhores, meu nome é Alfredo Neto da ASLOG, sou diretor, membro do Conselho Deliberativo da Associação de Logística Brasileira. É uma empresa de participantes profissionais sem fins lucrativos. Há política e não tem que prestar conta para ninguém, portanto, não estamos preocupados em propaganda e nem em lucro, nem em custo conhecido. Podemos falar isentamente de tudo aquilo que nós achamos que o pessoal tem trazido para nós. Agradeço ao Luiz Nassif pela oportunidade. Estou aqui representando o presidente da empresa, que é o engenheiro Adalberto Panza Jr., que é insubstituível neste caso, mas vou fazer o que posso. Nas últimas palestras que nós temos feito, inclusive seminários, na USP, na FATEA, na UNITAL, e também na... visto alguns assuntos ligados ao COPEAD, no Rio de Janeiro, e ao Getúlio Vargas, e à UNICAMP, com a qual nós somos parceiros, dando a Renato Archer. A preocupação com os portos é simplesmente imensa e caótica. E quando se fala em portos, chamamos também aeroportos, não só portos marítimos ou fluviais. Eu estive na Lojas Vale na segunda, terça e na quarta, e a intenção do pessoal do Porto São Sebastião é tida como um patinho feio de cabelo loiro, que ela tem toda a infraestrutura organizacional e não tem serviço. O diferente do que é, na verdade, o Porto de Santos. Então, na última palestra do dia 29 que eu fiz na USP para pós-graduados da Sorbonne, que, depois de muito tempo, acabei voltando lá como ex-aluno para falar de logística para ex-professores meus. Então, o que me me causa espécie a situação cada vez mais indefinida das coisas? Dá a impressão para nós que nós somos o inverso de alguns países. Por isso, quando abrirmos os primeiros slides, vocês vão entender o que eu estou dizendo isso agora. O japonês demora 100 anos pensando e depois, em um minuto, resolve o problema. Nós resolvemos todos os problemas no minuto e depois ficamos 100 anos chorando. Infelizmente, também tenho outros exemplos em que quando o japonês é pego em situação um pouco delicada, ele faz harakiri. Aqui não, nós fazemos, nós cortamos um dedo ou outra coisa parecida para ficar fazendo vagabundagem o resto da vida. Não tem nenhuma conotação, nem é mensagem teleguiada para ninguém. Mas, vamos abrir então o primeiro, por favor. Eu dividi o meu trabalho, me disseram que era 20 minutos, eu nunca tinha feito uma palestra na NICA, é a primeira de 20 minutos, normalmente de 45 a 50 minutos, então, tentei ser um leite condensado sem poder ter a tecnologia da DSTRE, porque eu não sou suíço, afinal, eu sou caipira brasileiro, Zé da Silva, né? dividi em balanços, necessidade de reestruturação, o fechamento, que é uma ideia que eu senti globalmente nas conversas com os empresários, com os professores, o pessoal de cátedra da Manberg, da França, acham que o Brasil não só não pode crescer por problemas de energia, por problemas de logística, por problemas de um monte de coisa, porque também não tem vontade de crescer, porque se crescer, vai faltar muita coisa, então a negatividade vai aparecer, vai emergir. Como apareceu no tempo do Kamban, o Cusco antes do Kamban, o Justin Time, o Pentelkarten, ou a Escorta Minima em Tantipoli, como se diz na Itália, na Fiat, aparece quando a água abaixa, aí a pedra bate no fundo do casco, e é o que está acontecendo conosco. nós não estamos vendendo, nós estamos sendo comprados. Agora, o pessoal fora tem medo de fazer acordo. Eu não quis falar com o Gilassa, que é nosso colega também lá da Aslog, mas eu gostaria de saber qual é o percentual, depois das privatizações, das ferrovias, de exportações de empresas de bandeira branca conseguiram. Se alguém puder me responder isso, eu agradeceria. e de onde viriam os 20 mil trilhos, 20 milhões de trilhos, não sei. A CSN, que eu saiba, não fabrica mais. Obrigado. Não fabrica mais trilhos. As matrizes estão lá na Argentina, porque nós somos exportadores de pregos, não de serviços. E depois, eu queria uma interação com vocês, para aprender um pouco também com vocês, que nós, a cada dia, aprendemos. Embora eu já, como disse outras vezes, falei com o Vilaça também, que eu, na minha idade, eu não tenho mais currículo. É burrículo, porque com 62 anos trabalhando, não pode ser currículo, está certo? E aposentado pelo governo, recolhi na máxima e estou aposentado na mínima. imagina você ser um diretor de uma foite que 5% de toda a energia gerada no mundo por água foi feita pelas turbinas, inclusive, o projeto de Buquianxi, eu trabalhei na logística em Três Gargantas, estive lá no rio Yangtzeiang, na China, e os alemães não sabiam que o calado do rio Amarelo só ocorre no mês de julho. E esqueceram de fazer um diagrama perto de mandar 20 turbinas para as Três Gargantas, ou falando em mandarim, o Buquianxi, até o dia que sair do Brasil antes do mês de abril em função de navio do Littime até chegar ao Porto de Lácio. Então, nós íamos pagar naquela época 500 mil Deutsche Mark por mês de multa por um ano inteiro. Vocês vejam o que significa isso. Bom, voltamos a... Poderia passar o primeiro, por favor? Nós falando de balanços, primeiro balanço, globalização mostra que o país continua a conviver com incomensuráveis paradoxos. Malgrado os níveis de crescimento que têm alcançado índices pichos ultimamente, o PIB menor do que 3%, frente aos edificados, por exemplo, nos milagres econômicos da China e da Índia, o segmento portuário tem sentido incrementos anuais médios acima de 10% nos últimos tempos. Haja visto que o comércio exterior da nação saltou de 110 bilhões de dólares em 2002 para o volume da ordem de 233 em 2006, mais do que dobrando seus fluxos comerciais nos últimos 4 anos. Façamos, por favor, uma continha de português, o que subiu na exportação e o que foi investido em infraestrutura, melhoria, treinamento para o que nós chamamos de best practice, que é as boas práticas, que é o tema da nossa próxima conferência, não pode ouvir propaganda, né? Não. Desculpa. Alguma coisa palpável. Então, o que se leva a crer que... Eu vou focar Santos e vou explicar para frente o porquê. Na verdade, é um parâmetro que serve para qualquer país do mundo. Então, neste contexto, sobressai-se o Porto de Santos, como falei, que tem sido responsável por 26% da balança comercial brasileira. Em seguida, podemos considerar Vitória, no Espírito Santo, com 8% e movimentação. Coloco aqui o aeroporto de Viracovos e Campinas em função de volume, que é 6%, Paranaguá, com 5%. Na somatória exportável. Santos é um caso incontestável de macrocefalia portuária, pois concentra mais de um quarto do volume exportável, o que é estrategicamente muito perigoso, sob qualquer prisma que se possa ver, que se vire. Isso foi discutido há um mês e meio atrás na Escola Superior de Guerra, sobre a herança, o tempo, a herança maldita no arsenal de marinha no Rio. uma bomba bem colocada em Santos significa que nós paralisamos a nossa fonte de divisas. Agora, para quem não sabe o que é macrocefalia, é um ente de cabeça grande, pernas pequenas e braços menores ainda, estilo Buenos Aires. Nós temos Buenos Aires com 8 milhões de pessoas, depois tem Mendonça, Rosário, La Plata, Córdoba, do que vai entre um milhão e meio e dois de pessoas. Então, e se abrir aqui o Rio Paraná, nós inundamos o Rio da Prata, Buenos Aires, até no café de la Ciudad, ali na Avenida 9 de Júlio, vai até o segundo andar, só com água, sem dar um tiro. Eu não sou militar, fui, mas não sou mais, sou da reserva. Tanto é que fui convocado para ser municiador dos novos controladores, falei que não podia, que estava aposentado e que era cego, ainda não podia ver radar. Por favor, segundo. Ainda dentro de balanços e falando sobre a globalização paradoxal que nós temos, essa situação leva à preocupação máxima em função da distância que separa as possibilidades do Porto de Santos diante dos demais existentes no país. Se projetarmos seu grau de importância com outras variáveis como a do detentor de 29% do comércio feito com os Estados Unidos sai por Santos, 58% do comércio exterior de São Paulo e 56% de Goiás para não falarmos em outros índices. E aqui vai uma pequena nota. O PIB de São Paulo é um pouquinho superior ao da Argentina. Que, na minha opinião, na América Latina é o único que poderia. Eu fiquei três anos lá, infelizmente, e trabalhei lá e sei o que é trabalhar com os porteios. Fora, não. O pessoal das províncias, La Plata, Corva, Rosário, Mendonça, todas as cidades é muito mais fácil de se fazer negócio. Da capital federal, que me desculpe se tiver algum argentino, porque no último do IRR Conference, lá no Instituto Americano, o próximo palestrante era a Argentina. Então, você imagina que saia justa que eu fiquei, né? Este descompasso demonstra o quão importantes são as necessidades estruturais de pesados investimentos, mudança de gestão voltados para autossuficiência, modernização, treinamento e aplicação de melhores práticas para obtenção de serviços a níveis internacionais. e mais do que isso, tornando uma alternativa aos custos convidativos, deixando de ser mais um ônus aos nossos produtos exportáveis. Ao contrário, concorrendo com parceiros pela competitividade e expansão dos negócios e um grau de satisfação próximo de 100%. Embora Santos seja caro, tenha todo tipo de problema, ainda é a preferência nacional, já não é mais aquela coisa, é o Santos agora, a exportação pelo menos. Por favor. Dentro da necessidade de reestruturação, a inadiável atualização nas políticas regentes é um caminho inevitável para se fazer frente à competitividade global e aos riscos de um apagão portuário, que na minha opinião já está muito próximo. Não só pelo porto em si, mas pelas capilaridades em balde e outbalde. Ninguém pode dizer hoje que algum investidor estrangeiro possa fazer um payback sério em cima da infraestrutura que nós temos para oferecer. Eu tenho viajado o mundo, participei do último trabalho em que o outro sobre o carbono, a emissão de carbono, e a gente sente que a história para o Brasil, enquanto for fornecedor de commodities a preços baratinhos, vai bem. Só que isso demanda volumes e nós não temos condições de aceitar volumes. o Pavan, parece que falou bem sobre a parte sucro-alcooeira da região de Piracicaba, tem lá o Cozã, o Atala, o Martinho, eles estão procurando, eles mesmos, e nós podemos, dentro de pouco tempo, ter alguém da Agência de Desenvolvimento de ET Paraná, que vai propor ao governo um condomínio logístico que vai sanar esse problema. Mas, sem rodoanel, eu acho muito pouco provável que isso aconteça. Bom, o fiel do balança no Brasil será, por muito tempo, o Comprato Portuário de Santos. E se houver disposição central para que se focar em investimento, na sua produtividade e gestões técnicas de profissionais, ocorrerá um aprendizado de efeito guarda-chuva, ou seja, dele para os outros, cujo know-how pode ser transferido aos demais portos do país, em função da criação de elementos multiplicadores com benchmark comparável aos pradões exigidos na Antwerpia, Toulouse, na França, Lyon, Marseille, Amsterdã, Rotterdã, Haifa, Tiro, Sidon, no Libra, todo mundo pensa, Sidon, o que é Sidon? Balbeck, são portos que são alternativas. Quando a coisa engrossa no Oriente Médio, ninguém deixa de exportar o petróleo. Ou se vem do Iraque passando pelos oleodutos de Amã, jogando pelo Golfo de Acaba, ou em Kohamshar, entre o Iraque e o Irã, a Pérsia, nós não temos alternativas. eu acho que o Brasil ao invés de abrir o leque, ele fecha o leque. Não há como conviver com os déficits endêmicos perenes das companhias de DOCAS ou transferir por decreto os ônus das suas ineficiências aos usuários, penalizando duplamente a área produtiva e inviabilizando muitas operações por custos leoninos, abusivos e estratosféricos. Na verdade, nós pagamos duas vezes como pagamos todas as outras coisas da forma mais overeadamente possível, como overeza. Para se ter uma ideia dos nossos custos portuários por tonelada transportada por mil quilômetros, eu não falo tonelada por quilômetro porque ninguém vai embarcar uma peça ou algo por um quilômetro. Eu acho que ele tem que falar o parâmetro médio não é break-even, não tem nada a ver uma coisa, mas é um parâmetro que os Estados Unidos usam muito, que lá custa 13 dólares por mil toneladas e aqui nós estamos pagando em torno de 25, 26 e se você tiver a bandeira branca, você não consegue exportar nada. Eu consegui uma exportação parábia saudita de 100 milhões de toneladas por mês só para um cliente. Trazeram da região de Divinópolis, Itaúna, Formiga, Carmo da Mata, Carmo do Cajuru, Mateus, lembra aquela região ali. E não era só ferro gusa, minério de ferro com 70% de matita compacta, não. Tinha também ferro silício que é de alto valor agregado e muito procurado no mercado para se produzir o ferro nodular. Não é o ferro cinzento comum, que é um ferro barato. É o ferro nodular perlítico, ferrítico, que tenha 70, 100 quilogramas de força por centímetro quadrado de tração. A limitação de concorrente de portos semelhantes implica diretamente no condicionamento de preços, prazos, qualidade do serviço, preferenciais, lobistas, em posição de prioridade de bandeiras, incluindo-se, neste caso, as capitalidades de transporte e distribuição. Entre outros vícios advindos de decisões míopes no que tange ao mundo como um todo, não se pode esquecer que o capitalismo nos deu lições históricas de que é cíclico. Nós estamos no ápice de um ciclo capitalista. E os próximos, as sete, não são sete, placas do Egito, mas podemos falar que o capitalismo tem cíclicos entre oito e dez anos, onde se pagam os investimentos e se fazem novas programações. Também não sou comunista, embora seja duas vezes os piano e duas vezes o maquisista. E que investimento se faz na baixa e não na alta, como é o momento econômico mundial hoje, mas sobretudo com critérios e objetivos muito bem definidos. Que, na minha opinião, nós estamos vendo nos jornais que as soluções e as mágicas são efeitos puramente de sobremesa. Não existe sustentabilidade, que quando alguém fala que foi perguntar sobre uma máquina de terra plenagem, um jornalista um pouquinho mais esperto, não precisa ser nenhum gênio, nem o Luiz, qual é o projeto que essa máquina está ligada? Quebra as pernas, né? Se você for a fundo em qualquer assunto, não tem consistência. por isso que eu acho importante, como o Vilaça falou, a NTF tem feito um trabalho hercúleo. Hercúleo, por quê? O lobby da rodovia, o lobby, não sei se de Petrobras ou do governo, de ser autossuficiente no petróleo, é muito forte, sem falar das montadoras que querem vender gasolina ou álcool ou aquilo que for fazer os seus pneus de borracha andarem. Então, não se pode esquecer que o capitalismo, conforme tínhamos falado, nós estamos, sobretudo, com critérios e objetivos muito bem definidos. Vamos caminhar mais um pouquinho, que eu só tenho dez minutos, já são oito. Necessidade de restituração, ainda estou no segundo tom, mas os outros são pequenininhos. Nunca foi saudável procurar correções de rota sem bússola de forma atabalhoada, como estou vendo agora. Dentro do modelo corretivo, a qualquer custo. Modelos corretivos são, problemáticos. Os profissionais de compras, se tiver algum aqui, pode falar por nós, que eu fui 35 anos gerente, diretor de compra e suprimentos, depois que eu fui para logística, sempre tomaram decisões sobre um projeto preventivo, vendo na frente, sempre, contratualmente. e a inteligência de compra, que é hoje o Chief Procurement Ops, volta-se hoje para gastar seu tempo último em pensar e planejar, criando cenários diferentes de payback diante de severas situações de restrições e estimulações das mais variadas, com mais variáveis e incontroláveis. Ou seja, o cara desce no fundo do inferno mesmo para saber de que forma ele pode sair. Pior das hipóteses. Oxalá tem apoio às suas aspirações o senhor Pedro Brito, secretário de Portos, empossado há pouco tempo com status de ministro, que declarou à imprensa em geral que as docas terão de ser lucrativas e que portos exigem profissionais. Eu acho que docas poderiam ser lucrativas. Está aí o Pedro Mene que pode falar por nós. É só não pôr dez pessoas para carimbar o mesmo papel. Ou conferir vias carbonadas. Eu não quero ser assim, cínico, mas eu conheço as estruturas, então, infelizmente, sou obrigado a falar como sou apolítico. Sou aposentado, tenho direito à prisão especial. Se, em último caso, eu invoco o meu MA, pelo menos eu fico no quartel, ou então me aposento de novo como oficial e quem sabe que nem o Lamarca passo a Brigadeira do Ar. O que vocês acham? Porque o que nós estamos falando para os nossos filhos hoje é seja terrorista, não pague imposto, estrague o ambiente, mate, estupre, como é? Estupre, como fala o mestre Maluf, que você vai ser aposentado com bom dinheiro, ainda vai ser promovido, no mínimo desembargador você vai ser. No mínimo. Eu tenho dois netos, infelizmente, não tenho mais, tenho três, já venho no quarto, dois já são maiores e que eu e já estão indo para a faculdade. E às vezes eles me questionam, vou, o que que eu faço? Eu falo, vou também. Vou também. Não sei para onde vou, mas vou. É uma forma de não criar animizade dentro de casa. Então, voltando ao assunto, que entrega, e que portos exigem profissionais? Bom, isso todo mundo sabe, o Piano Mênico sabe muito bem com quem ele pode ligar e com quem ele pode contar. Que entregará ao senhor presidente da República um dossiê com base no diagnóstico da situação atual dos portos e do novo modelo de gestão que prevê a troca de comando considerando outros critérios nessas substituições. Bem diferentes dos até então utilizados. Pura, por favor. O senhor Pedro, dentro dos seus novos planos, busca a autossuficiência, o lucro e o pagamento dos passivos astronômicos. Ora, herdados e que sangue os cofres públicos e não permite um saving a ser destinado à previsão para investimento e reposições. Além de não criar condições propícias ao inadiável crescimento. Ademais, em paralelo, a sua administração já conta com um contingente pré-selecionado, pelo menos no estado dos jornais, de 100 profissionais técnicos altamente gabaritados e do ramo, pois não se estribará em nomeações políticas. Aqui, entre parênteses, só que eu não escrevi para não dar motivo a uma possível saída daqui ao germano. Mas sim, através da fórmula que prioriza resultados e persegue metas muito bem definidas. Se assim for, que Deus o proteja. Quem viver, verá. Eu estou vendo essa conversa exatamente que eu sou nascido no pós-guerra ou no fim da guerra de 1945, mas convivi com o estado de Piscic da minha gente, que é de Baranal, fronteira com o Rio de Janeiro, que sofreu horrores com o problema da Revolução de 30 e 32. Porque era lá que os aviões despejavam as bombas para entrar em combate com os nossos aviões que iam de São Paulo defender o estado. E na hora do vamos ver, embora o Pavan falou, existe uma grande mudança, um grande entremeio entre os povos, mas a minha, todo mundo defende a sua camisa, mas tem alguns que usam a camiseta por baixo. Então, a primeira camiseta, depois a camisa. Vamos apostar e torcer para que o senhor Brito ponha realmente em prática essas projeções. Por favor. Interação. Aí nós temos disponível para perguntas, debates, propostas e uma questão. Se as necessidades portuárias crescem sobre os diapasões em PG e os investimentos são aplicados em ritmos de PA, quando esses dois conceitos matemáticos se encontrarão? Permitido uma consonância entre si. é uma pergunta que eu faço para o público. Podemos andar? Agradeço muito em nome da associação, da DOG, poder participar com você, ao Luiz Nassif e me coloco à disposição para o que for necessário. Para frente, também tem mais uma, por favor, o meu pessoal particular, se não quiserem se envolver com o caso da associação, e o último slide é o meu pequeno burrículo que está aí para, às vezes, contestar algumas coisas. Muito obrigado, gente. Bom, nós vamos convidar agora duas pessoas para compor a mesa de debates para fazer uma avaliação, digamos, a partir de todas essas exposições, uma avaliação de conclusões, críticas, questionamentos e tudo mais. O Fabrício Pia Domênico, que é diretor comercial da companhia DOCAS, e o Marcelo Spinelli, que é diretor comercial de logística da companhia Vale do Rio Doce. do Cá, e o Marcelo, Obrigado.